Tá chupando mexerica? Tá chupando mexerica? Pessoal, nós estamos aqui na casa dos pais do meu esposo, né? Eu mando aqui pra vocês a noite como é gostoso. Vocês estão escutando o barulho do... do... da cigarra? Não sei se tá dando pra ouvir. Mas tá uma delícia aqui, hein? Vai jantar, comer uma sopa de mandioca. Tipo, ele vai embora. Muito gostoso, hein? Boa noite aqui. Boa noite aqui. Boa noite aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.